Meu caro João Cândido, amado irmão em Cristo e atleta exemplar, parabéns pelos 80 anos e continue na bênção do Senhor. Jesus é o Senhor. Oi, Tinho João, estou passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário, com muita paz, muita saúde, alegria e felicidade, muitos anos de vida para esse jovem de 80 anos. Você, grande amigo, mora no meu coração, saúde e paz, tudo de bom. Oi, Tinho João, quero neste dia dizer que eu amo muito o Senhor, desejar muitos anos de vida, que o Senhor venha te abençoar cada dia com muita saúde e eu tenho muito orgulho de ser sua sobrinha. Alô, meu amigo cunhado e irmão. É com muita alegria que eu recebo uma palavra bonita, que você está fazendo aniversário, que eu lhe dê muita saúde, muita alegria, muita paz, tudo que você deseja de bom aconteça. É um abraço que eu mando para você. Feliz aniversário, que um dia eu vou passar aí com você, para nós comer o acostério de pôr caçado. Em nome de Jesus, que Deus te proteja e lhe viva do mal, que continue você com essa força de viver em paz, com esse trabalho que você faz, que Deus te abençoe, dê tudo de bom para você. João, eu queria neste dia que você está completando uma idade muito bonita, eu queria te desejar tudo de melhor na sua vida, que você seja feliz, que você viva esse dia intensamente, igual eu vivi o meu. Segue para você relembrar a foto que nós tiramos no dia que eu fiz 80 anos, eu e você, nós dois juntos. Um abração muito forte para você e eu queria estar perto de você para lhe dar aquele beijo que você me deu. Um abraço bem forte. Olá, João, tudo bom? Meus parabéns, desejo a você toda a felicidade do mundo, que o Senhor continue te abençoando, te guardando. Receba o abraço da sua mana Tereza, te amo, viu? Beijão para você. Parabéns, mano, pelos seus 80 anos, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, meu mano João, eu aprovo tudo o que já se falou e que ainda vai se falar a teu respeito. Muitas felicidades e as bênçãos de Deus para você. Parabéns, João Cândido, pelos seus 80 anos, espero ter mais uns 45 aí pela frente. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. João, nesta data que você completa 80 anos, nós queremos falar de três aspectos da sua vida que serve de exemplo para nós. Na vida familiar, como referência de responsabilidade e amor. Na vida espiritual, nos inspirando a ter uma vida de fé e de conexão com Deus. Na vida de atleta, nos mostrando que nunca é tarde para mudar os hábitos de vida e obter grandes benefícios, sejam físicos, sociais, emocionais. Por tudo isso, nós te desejamos parabéns, desejamos muitas felicidades, muita saúde e muitos anos de vida. Beijos, te amamos! Beijo, te amamos! Tijão, não poderia deixar de mandar essa mensagem para o senhor no dia de hoje, dia do seu aniversário. Dizer o quanto o senhor é um tio querido, um tio amado por mim. É um tio que marcou a minha infância, cuidou de mim, me deu muito carinho, me apelidou carinhosamente de brega, me procurava nos interruptores. Tio, só tenho ótimas lembranças do seu carinho, do seu amor. E hoje eu quero deixar aqui também para o senhor todo o meu amor, todo o meu carinho e desejar muita saúde para o senhor, muitas felicidades e muitos e muitos anos de vida. Um beijo, tio. Um beijo, tio, te amo. Feliz aniversário. Tio João, meu Deus, que alegria poder te parabenizar nesse dia e numa data tão especial, fazer 80 anos, celebrar a vida, poder declarar até aqui nos ajudou o senhor. E eu sei que ele continuará com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, tio João. O senhor é um homem inspirador. O senhor é um tio maravilhoso, um homem de Deus, do qual eu sempre dou testemunho. A sua alegria, o seu carinho, o seu amor, o seu afeto, tudo isso me encanta no senhor. E eu quero, neste dia, dizer que eu te amo, desejo muita vida, com muita saúde, muita paz e muita presença de Deus. Um beijo, parabéns, te amo. Tio João, meu querido, eu também estou por aqui para poder te parabenizar por esse tempo tão especial, esse seu aniversário. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto a tua figura representa para mim, a tua inteligência, o teu carinho. Eu sou apaixonado, apaixonado por você. Então recebe aí, por favor, esse meu amor e que a bênção do senhor permaneça sobre a tua vida, que você continue sendo essa pessoa tão maravilhosa que é, essa inspiração que é. E a gente continua por aqui também, agradecendo a Deus por sua vida, tá? Feliz aniversário, que o senhor continue te abençoando e te honrando. Parabéns, seu João, que Deus abençoe, com muita saúde, muita prosperidade, muito amor, muita paz. Que esse seja mais um aniversário de muitos que virão, viu? Grande abraço, grande beijo em todos aí. Feliz aniversário. Oi, tia João. Parabéns pelo seu dia, muitas felicidades, muita saúde, muita paz, muito vigor físico, que foi o que o meu marido falou lá. E que o senhor tenha uma vida mais longa ainda. A gente quer o senhor sempre pertinho da gente. Um beijo, te amo. Para mandar os parabéns super especial para João Cândido. Está aniversariando hoje, 80 anos. Que maravilha e super disposição que ele tem, viu? É ciclista, né? Atleta, super atleta. Gente, isso é uma maravilha. Parabéns, felicidades, que Deus te abençoe, com muita saúde, com muita paz na sua vida. E continue sempre assim, viu? Com essa energia positiva. Beijos. Seu João, inspiração de vida. Muito, muito bom ter essa oportunidade de te dar o parabéns. Vamos dar parabéns? Olá. Parabéns, vovô João. Parabéns, vovô João. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Parabéns, João. Feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre. E um beijo e um cheiro da sua nora. Valeu, meu pai, meu ídolo. Te amo muito. Feliz aniversário. Parabéns, seu João, que o senhor continue exalando essa juventude que tanto nos inspira. Deus te abençoe. Feliz aniversário, pai. Um beijo. Te amo muito. Parabéns pelos seus 80 anos. Beijo nosso. Vovô, feliz aniversário de 80 anos. Eu estou muito feliz pelo seu aniversário. Pena que eu não vou poder estar aí, né? Mas eu quero que você tenha muitas alegrias e muitas felicidades no seu aniversário. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Um beijão. Um beijão.